Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Se deixou levar pela batida te envolver Sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço já te levou Uou, uou, o Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Se sinta minha voz te envolver Uou, uou, não vai mais desobedecer Uou, uou, a canção te capturou Uou, uou, a canção te capturou Uou, uou, a canção te capturou Uou, uou, o feitiço te adorou Uou, 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 temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Uou, 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 sem perceber se encantou Uou, 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 o feitiço te levou Uou, 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 sem perceber se encantou Uou, 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 o feitiço te levou Uou, 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 uou